Agora aqui, 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 Pelé do Pau Salão, não vou falar mais nada, né, Serginho? Acabei de perguntar o Paulo Céu da Martins do Poruca, que foi o maior jogador de todos os tempos, ele não tá, Serginho, na hora. Todos eles dizem. Também com o irmão que só está batendo na cara do gol. Botinho e Pelé, Botinho e Pelé.